Se você quer comprar ou vender, assista ao Shop Mais. Aqui tem imóveis, móveis, informática, arquitetura, decoração, veículos, tem de tudo. Podes também acessar o site shopmaistv.com.br. Assista ao Shop Mais aqui na TV Panorama, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 da manhã, 2 da tarde e 7 e meia da noite. Sábados e domingos, às 7 e meia da manhã, 2 da tarde e 7 da noite. Shop Mais! Shop Mais!